Neste encontro realizado no Ginásio de Esportes do Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças, parte dos alunos ouviu palestra com o Frei Bruno Almeida de Melo, sobre o tema da Campanha da Fraternidade. Antes houve um momento de espiritualidade. A Campanha da Fraternidade é uma ação da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, que realiza desde 1964. Portanto, agora, em 2024, é o 60º ano da campanha. Para debater um assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Fraternidade e amizade social com o lema Sois todos irmãos e irmãs da citação bíblica de Mateus capítulo 23, versículo 8. O tema também foi estudado por professores e estudantes em sala de aula, que resultou nestes trabalhos expostos aqui no ginásio. Muitos textos, desenhos e poesias foram produzidos pelos alunos. Para o professor de Filosofia e Sociologia Marcos Ogliari, O tema tem a ver com a própria vocação humana de socialização. Eu, enquanto indivíduo, acabo levando muito para as questões de particularidades e questões de segregação, enquanto indivíduo. Mas nós somos sujeitos sociais, nós estamos dentro de um processo de socialização. Há já um pensador grego que falava que o ser humano, o homem, ele é um animal político. E a gente precisa dessa questão social, do princípio da socialização, para a gente construir o lado coletivo. Nós somos, por essência, seres humanos e precisamos viver em coletividade. A estudante Luá Patuzac Delfino gostou de estudar o tema. Segundo ela, ajuda no dia a dia das pessoas, inclusive na sala de aula. Para a gente fazer a diferença lá fora, a gente tem que fazer a diferença aqui dentro primeiro. Então, eu me importar com o meu próximo, não só com as outras pessoas que estão, meus familiares, que estão em casa, mas eu me importar também com o meu colega, com o meu professor, com o que o meu professor representa para mim, o que o meu colega representa para mim, o que o diretor representa para mim. Então, tudo isso faz parte de um conjunto para a gente poder criar essa empatia com o próximo, essa amizade social, essa fraternidade com o próximo. Valores e virtudes dentro do Carisma Vicentino, eles são destaques, são diferenciais da nossa escola. Então, a gente tem vários momentos e espaços criados para a convivência. Então, quando a campanha da fraternidade traz como tema a questão da convivência, da amizade social, acho que ela vem justamente ao encontro daquilo que nós buscamos enquanto instituição de ensino, enquanto escola, fazer com que toda a comunidade consiga partilhar, compartilhar dos seus espaços a partir das pastorais e de todas as ações que a escola desenvolve enquanto um todo. A ação dentro da escola é da Pastoral Educacional Vicentino. A preocupação não é somente na excelência do ensino, na qualidade do ensino acadêmico, curricular, mas também na formação integral do estudante, dos valores cristãos, dos valores humanos. Então, nesse sentido também, a gente se preocupa com isso, informá-los como pessoas boas do bem. E o bem pode contagiar a todos, depende de cada indivíduo. Cada um fizer a sua parte, a gente pode conseguir construir um mundo melhor, um mundo mais fraterno.